Tava com meu paredão e soltei o pancadão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Tava com meu paredão e soltei o pancadão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Eu levantei a garrafa de chanton e falei Tô pra onda, cê tá de onda E eu pirei no seu jeito de dançar assim E rebolando sem parar, mete dança, alegria, pra cima, bumbora O balanço é diferente, tá gostoso, isso aí, bom movimento Mete dança e vem pra gente, vai! Rebola pra mim, vai! Rebolando e pinando o bumbum Rebolando e pinando o bumbum Rebolando e pinando o bumbum Rebola e bumbum O balanço é diferente, eu ouço e fico feliz Mete dança e vem com a gente, vai! Duas medidas, um balanço Tava com meu paredão e soltei o pancadão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Tava com meu paredão e soltei o pancadão Você passou por mim, eu fiquei doidinho assim Eu levantei a garrafa de chandão e falei Tô pra onda sim, cê tá de onda Eu pirei no seu jeito de dançar assim Rebolando sem parar, rebolando e pinando o bumbum Rebolando e pinando o bumbum O balanço é diferente Rebolando e pinando o bumbum Mete dança e vem com a gente, vai! Rebola de pinando o bumbum Bola pra mim, vai! Rebola de pinando o bumbum Rebola de pinando o bumbum Rebola de pinando o bumbum É balibum, o balanço é diferente Que alegria, que felicidade Balanço é diferente Apenas de diferente Balanço